E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Se você for no futuro aqui, convido a você a se inscrever no meu canal, deixar um joinha, ativar o sininho que é pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Então, seja muito bem-vindo a vocês que estão chegando, que eu estou muito feliz por nossa família estar crescendo. Então, o vídeo de hoje é falando sobre, acho que vocês já viram aí no título. Então, muitas pessoas me perguntaram, Patrícia, outras pessoas me perguntaram, Aysita, você não fala com suas irmãs? Então, gente, eu e minhas irmãs, são seis mulheres e um homem. Nós somos todos unidos, preste atenção, somos todos unidos e são seis mulheres e um homem. Então, nunca houve brigas, nunca houve brigas. Houve só assim, conselhos, opiniões, entendesse? Nenhuma delas são vulgar, elas todas são bem casadas. Então, o que eu tenho pra dizer é que nós somos bem unidas e jamais, jamais houve nem sequer uma briga entre eu e elas. E apenas a gente mora um pouco distante. É assim, é oito horas de viagem, às vezes eu gasto, pra chegar lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu gasto treze horas, como eu já gastei. Depende que eu vou de ônibus, então é muito longe, é muito longe. E, às vezes, quando é aniversário da minha mãe, algumas tá e outras não estão. Não estamos todas juntas, mas quando estamos juntas é maravilhoso e tudo. Nunca houve briga. Meus cunhados, ave maria, nós todos, 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 a gente se ama. Eu amo meus cunhados todos por iguais, todos. Não tenho o que dizer de nenhum deles. Não tenho o que dizer de nenhum. Então, minhas irmãs não são mentirosas, não vou dizer que elas são perfeitas. Não são perfeitas, mas não são mentirosas. Não são vulgar. Não são... Eu sei que cada uma tem suas profissões. Meus sobrinhos, a Maria, eu tenho muito orgulho. Orgulho até demais. Do advogado. Pode ser advogado, pode ser juiz. Pode não ter nenhuma profissão, como eu tenho um sobrinho que ainda não é dono de casa e tudo. Então, pra mim, são todos iguais. Que muitas pessoas pensam que eu sou um cão sem dono. Não, meus amores. Eu tenho família e grande. Tenho. Tenho família e tenho um grande. Graças a meu bom Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. O galo participando. Então, meus amores. Nem sempre a gente expõe tudo que nós somos. Não precisa se expor. Não precisa se expor. Às vezes, a pessoa é uma coisa. Tem aquela profissão. E já é outra opção maior. Uma profissão maior. E nem todo mundo sabe. Então, o orgulho é maior. Então, meus amores. A minha família é uma família muito grande. Da família do meu pai, como da minha mãe. Da família do meu pai, como da minha mãe. É muito grande. Muito unida. E, assim, muitas vezes eu não sei o que acontece lá na minha cidade. Entendesse? Por quê? Porque, assim, a correria aqui é muito grande e tudo. Aí, minha filha faz enfermagem e tudo. Até com enfermagem. E eu tenho que dar muita atenção a ela e tudo. A correria. E é isso. Então, minhas irmãs. Só veio meu irmão aqui. Só veio uma sobrinha minha, que é fisioterapeuta. Já veio aqui. E, se Deus quiser, vão vir todos aqui e tudo. E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por nenhuma ser, assim, de confusão, briguenta. Eu tenho o maior orgulho do mundo. O maior orgulho do mundo. Tem uma que eu chamo ela de tia, porque ela era minha professora. Desde que eu era pequena. Então, eu não consigo chamar o nome dela. E a cidade toda chama ela. Os filhos das mamães chamam ela de tia. É tia Piscida. Tia Piscida, porque o nome dela é Aparecida. Então, meu pai mora no céu. E ele teve o maior orgulho do mundo dos filhos que ele deixou. A minha mãe tem o maior orgulho do mundo de todos os filhos. Meu irmão, tem um irmão que é empresário. Mas não precisa estar dizendo. Não precisa eu dizer aqui, aqui no Ceará. É. Não, meu irmão. Teve muita gente curiosa que já chegou pra mim e disse. É, Patrícia. Qual os seus irmãos que têm mais condições? Tem seus irmãos que são empresários? Quem? Não, também. Gente, pelo amor de Deus. Que coisa, que coisa, que curiosidade. Que coisa. Pois é isso, meus amores. Pois eu queria que vocês ficassem sabendo. Que minhas irmãs são muito, graças a Deus. São maravilhosas. Têm seus esposos. São bem casadas. Seus filhos formados. Meu Deus do céu. É tudo. É tudo pra mim. Família é tudo. Entendesse? Então, é um vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram também do meu look. E é isso. Então, se vocês gostarem mais. Sabem mais sobre mim. Sobre minha família e tudo. Muitas pessoas pensam que eu não falo aqui no canal. Sobre elas. Sobre elas. Minhas irmãs. Meu irmão. Porque eu não gosto. Eu não me dou bem. Certo? Porque eu não gosto. Eu não me dou bem. Eu não falo com eles. Não. As portas estão abertas, pessoal. As portas estão abertas. E tudo. Eles dão conversa besteira. Que, por exemplo. Ah, eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Ah, minha filha é a melhor. O meu filho é o melhor médico. O meu filho é o melhor advogado. O meu filho é o melhor juiz. A minha filha é a melhor fisioterapeuta. Não. Minhas irmãs não conversam besteira, não, gente. Não conversam besteira, não. É melhor a gente conversar só com Deus. Não precisa o que seus filhos serem, você sair contando. Não precisa, não. Não precisa, não. Então, graças a Deus, a família da minha mãe é grande. Tem em Caicó, Rio Grande do Norte. Tem em todo canto. Tem em Mossoró, Rio Grande do Norte, Natal e tudo. E tem muitas pessoas que nem sabem o que eles são. Então, eu quero deixar aqui um vídeo curtinho, registrado para vocês. E quero deixar um beijo do fundo do meu coração. Deixa aqui embaixo o que vocês gostariam de saber do meu canal. E é isso que eu trarei para vocês com o maior amor do mundo. Tá bom? E um beijo do fundo do meu coração. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.